O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o pagamento de uma mensalidade escolar pode ser descontado no valor da pensão alimentícia. Os ministros da quarta turma negaram o recurso especial de uma mãe que cobrava do pai das crianças o pagamento em depósito do valor das pensões alimentícias. Ela não concordou com o método escolhido pelo pai, que pagava diretamente o valor da mensalidade escolar dos filhos. No caso analisado, a pensão dos menores foi fixada no valor de aproximadamente R$ 4.700. Mas a mulher argumentou aqui no STJ que a falta do depósito do valor em conta bancária fez com que ela ficasse sem dinheiro e deixasse de cumprir com necessidades das crianças, como alimentação, por exemplo. Mas o pai alegou que pagava a mensalidade escolar dos filhos por medo que eles ficassem fora da escola. Ele pediu que o valor dessas mensalidades, de mais de R$ 5 mil, fosse considerado no abatimento dos depósitos das pensões. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que a jurisprudência do STJ admite, em casos excepcionais, a flexibilização do que foi fixado em sentença de ação de alimentos. Para o ministro, essa medida é utilizada para evitar o enriquecimento indevido de uma das partes. Além disso, os ministros da quarta turma destacaram que a educação está compreendida pela pensão alimentícia e, por isso, o pagamento direto das mensalidades escolares cumpre o que foi determinado na sentença. Este advogado explica que essa prática é comum para evitar prejuízos aos menores. O pai paga uns alimentos, deposita o dinheiro e a mãe, por umas dificuldades ou razões extras que não vêm ao caso, deixa de pagar a escola, não paga a mensalidade. Chega um certo momento que a inadimplência escolar atrapalha a vida do menor. Inclusive, às vezes, impedindo a sua matrícula, que ele seja rematriculado na escola. Então, o pai, vendo o prejuízo ao filho, vai lá e arca novamente com aquela despesa. Ele já pagou a pensão, que contemplava a educação, e está vendo-se obrigado a pagar a escola de novo. Então, o STJ considerou, em casos excepcionais, desde que devidamente justificado, lógico, tem que ter uma justificativa, o pagamento de escola in natura pode ser descontado dos alimentos prestados. Legenda Adriana Zanotto